O Zéas capítulo 12 traz uma séria repreensão a Efraim e Judá. Em sua mensagem, o profeta exorta o povo a um arrependimento sincero, um sincero retorno a Deus. Além disso, O Zéas diz que os pecados de Efraim estão provocando a Deus. Acontece que Efraim, ou o reino do norte de Israel, em vez de buscar ao Senhor como sua única e melhor segurança, está fazendo alianças com forças estrangeiras. Isso está equivocado. Isso não ajudaria em nada. Seria como apacentar o vento, ou seja, algo sem nenhum resultado positivo. O centro do capítulo 12 está no versículo 6, que contém três preciosos conselhos. Número 1. Converte-te. Ou seja, retorna a Deus o mais rápido possível. Número 2. Guarda o amor e o juízo. Este é um apelo a valorizar o amor divino e a praticar uma vida correta. E número 3. Espera sempre. Ou seja, não perca a esperança. Aguarde com expectativa, pois quem espera nele nunca se desaponta. Amigos, precisamos retornar a Deus a cada dia. Precisamos viver o amor de Deus a cada dia. Precisamos esperar confiantes nele a cada dia. Isso é possível, pela graça do Pai. A nossa oração de hoje é para que gastemos tempo com Deus. Todas as manhãs. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Ajude-nos a, logo cedo, todas as manhãs, ouvir a Tua voz, lendo a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém.